Este é o Smartwatch Zblaze Bitalk Plus. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode aumentar o tempo que a tela fica ligada neste modelo. Você aperta aqui no botão para destravar. Depois que a tela já estiver ligada, você arrasta de cima para baixo e ele vai abrir nesta aba. Aí você seleciona essa opção de configurações e depois aqui você procura a opção exibição. Depois você seleciona a opção dormir e aqui você pode escolher o tempo que a tela fica ligada. O tempo mínimo é 5 segundos e o tempo máximo que você consegue selecionar é 30 segundos. Pode ver que eu já selecionei aqui na opção dormir o tempo máximo 30 segundos. Você consegue aumentar o tempo que a tela fica ligada direto aqui no Smartwatch. Quanto maior for o tempo, mais bateria vai consumir. Espero que essa dica tenha te ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.